Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Pronto. Aí você compra o fundo imobiliário, passa seis meses, ele não alterou o preço. Está te pagando o dividendo, mas a cota não subiu. Aí você fica, pô, que merda, né, cara? Pô, comprei esse negócio, não andou. Mas a ideia é essa, que ele se valoriza devagar e tal. Mas você pensa, cara, eu acho que eu vou vender esse e vou comprar um outro que subiu o mês passado. E aí você começa a se mexer, se mexer, se mexer, se mexer. E aí isso toma tempo, isso aí come às vezes uma tarifinha. Sempre tem uma tarifinha, né? Se é de graça, em algum lugar você está pagando, tá? De alguma forma, se você não sabe como você está pagando, é pior. Porque... Você está dando alguma coisa para eles que nem tu sabe o que é. Nem tu sabe, exatamente. Então, eu acho que uma cagada que eu acho que eu fiz muito, tá? Foi me mexer demais. Outra, é quando você entra no mercado, principalmente com pouco dinheiro, pouco entre aspas, vai. Vou imaginar que você entra hoje com 10 mil ou 20 mil. O que você pensa? É pouco dinheiro. Eu preciso multiplicar isso agora e aí depois eu invisto com mais segurança. Investidor iniciante, cara, isso é batata. O cara entra com 5 mil, 10 mil. Ele pensa isso. Não, eu vou pegar aqui um negócio mais arriscado. Vou multiplicar. Depois eu vejo que o Charles está falando de fundo imobiliário, esse negócio com menos risco. De longo prazo. De longo prazo. Agora eu preciso multiplicar o meu dinheiro. Uma cripto, eu preciso de um negócio mais agitado. E aí o que acontece? Ele entrou com 5 mil, 10 mil, sai com zero, cara. Aí depois ele aprende. Não, agora sim eu vou para o fundo imobiliário, para a ação e tal. Eu já fiz, eu já fiz, cara. E a tua cagada foi lá naquela primeira crise, 2002, 2003? Foi nessa época? 2004, 2005, mais ou menos. Mas deu uma crise? O que aconteceu? Não deu uma crise. A crise era o meu trabalho, cara. A crise era a minha atitude. O teu trabalho? Não, o meu trabalho como investidor. Ah, entendi. Era tentar fazer day trade, era tentar opções a seco, call, né? Que é você investir nas opções achando que a ação vai multiplicar. Era isso, cara. Era buscar rentabilidade. Só buscar rentabilidade. E eu perdi uma grana. Perdi uma grana, cara. E tem um ponto. Nessa época, não era tudo tão fácil que nem hoje. Já tinha home broker, já tinha corretora com home broker. Mas era caro. Por que era caro? Porque eu tinha um notebook melhorzinho. Vamos voltar no tempo, 2003, tá? Eu tinha um notebook melhorzinho. Aí eu tinha aquele pendrive da Vivo, Tim, claro, sabe? Puta, lembro disso. Para ter o 2G, que puta, 300 reais por mês. E aí, para você ter a cotação na hora, você tinha que pagar mais um sisteminha. Como você tem a cotação na hora? Para você poder acessar a cotação na hora, se não tivesse na tua corretora, no home broker, você tinha que pagar um sisteminha para juntar numa planilha que eu tinha de Excel, fazer minhas contas e tal. Então, tipo assim, eu paguei um notebook bom. Na época, um Sony vai, puta, animal. Mais esse plugzinho da Vivo. Mais esse sistema online. Aí depois eu fiz curso de análise gráfica, curso de opções. Porque o que eu comecei a achar? Eu não sou tão burro assim. Eu pensei, cara, eu estou perdendo dinheiro e eu preciso estudar mais. Eu preciso estudar mais. E eu comecei a estudar mais, estudar mais, estudar mais, estudar mais. E só depois que eu fui perceber, cara, que não era o meu caminho. Eu falo para todo mundo, dá para você ganhar dinheiro com opções, D3 e tal? Dá. Na técnica, né? Provavelmente dá. A gente já sabe que é um percentual pequeno das pessoas, né? Mas muita gente pode alegar o seguinte. Não, Chaz, é um percentual pequeno de 1%, mas também 1% dos youtubers ganham dinheiro. 1% dos jogadores de futebol ganham dinheiro. Então, realmente, você pode ir por esse caminho. Eu acho uma coisa um pouco diferente. Eu acho assim, dificilmente um investidor, que é um médico, dentista, advogado, podcaster, youtuber, ele vai conseguir fazer dinheiro num curto espaço de tempo operando. A probabilidade é que ele perca dinheiro nas operações e no trabalho dele. Pô, imagina a gente aqui estar no meio do podcast, aí toca o teu alarme ali, porque uma opção que você comprou está subindo ou está caindo. Daí você vira, gente, só dá uma pausa aqui, porque o retorno, alô, 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 vai ali. Dá uma operada, gente, voltei aqui, está ótimo, ganhou dinheiro, está tudo bem. Ou então você perdeu, porra, foda-se esse econômico sincero também. Gente, estamos acabando aqui. É isso, cara. E mesmo que ele não vá operar, ele vai ficar tenso durante o trabalho dele, pensando o que está acontecendo no mercado, né? Exatamente isso. Eu falo para todo mundo, no Rio de Janeiro, tem um tempo já isso, eu já contei esse caso mil vezes para ilustrar a coisa. Eu fui no dentista, o cara me deu anestesia, saiu, aí deu uma sumidinha, depois voltou, continuou me atendendo, trocando ideia comigo e tal, numa boa. Depois, na hora que eu estava indo embora, e nessa época eu não tinha canal, não tinha nada, estou falando de muito tempo atrás, ele sabia que eu era economista. Ele me chamou para mostrar o setup dele, computador, dois monitores e tal. O cara me deu anestesia e foi lá dar uma operada, cara. Tipo, vamos parar para pensar aqui, o cara, não sei se ele ganhou, se ele perdeu, o que aconteceu, mas não pode ser bom isso, concorda? Claro. É impossível isso ser bom, impossível. O cara está fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo, sendo que um deles é na tua boca. Sim, aí o que eu fiquei pensando? O cara, se ele perde dinheiro, sei lá, o cara erra uma parada, é um negócio que demanda atenção, o cara mexe com um corte, com um produto, e aí, cara? É impossível dar certo, então o que eu falo, o investimento, na minha cabeça hoje, depois de ganhar, perder, ganhar, perder e vir ganhando de um tempo para cá, faz sentido você ganhar com o seu trabalho e utilizar o mercado financeiro como uma ferramenta de multiplicar isso, como tempo e rentabilidade. É isso. É isso. Outros avisos, para você que quiser interagir aqui na live hoje, tem o link que está fixado no chat, para você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br, você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma, você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv, o link também está na descrição, os assinantes da sacocheio.tv têm acesso ao grupo do Telegram, então lá no Telegram você pode mandar mensagens para a gente, aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. o Telegram você pode mandar mensagens para a gente,